Qual a opinião do professor sobre a refutação de Hindenburgo sobre a filosofia aristotélica, que, segundo ele, o MRU refuta a filosofia aristotélica? Desculpe, eu não entendi. Ele está falando do... Ah, porque eu tive uma discussão aqui com ele curto, o Hindenburgo Melão. Ele disse que o movimento retilíneo uniforme refuta a física de Aristóteles. É, refuta mesmo, mas refuta pelo lado errado. O problema é o seguinte. Aristóteles, como um gênio que era, para ele, ele não sabia, todo o universo, todo o espaço era composto de ar. Então, você tinha ar. E ele dizia, mesmo que se lance um projétil, ele, para continuar em movimento, ele não depende só da impulsão. Ele depende de uma concausa que, para ele, seria o ar. Ou seja, o projétil, como que surfaria no ar. Isso é genial. Depois, negaram. E inventaram um movimento inicial perpétuo por si. Deus teria dado o primeiro peteleco e, depois, a coisa fica girando, girando, girando. Ora, qual é o erro disso? Os corpos celestes, sabemos hoje muito mais que Aristóteles e Santo Tomás, são corruptíveis. São feitos de matéria igualzinha a nossa, aqui da Terra. Ora, a matéria é entrópica, como mostra a segunda lei da termodinâmica. E como mostra, afinal, a física quântica, a mecânica quântica. A matéria, ela é entrópica, ela tende à desagregação. Ora, sendo composto de matéria e tendentes à desagregação, como é que corpos celestes vão manter esse movimento perpétuo por si mesmos? Isso é impossível. Então, é preciso haver outra concausa que não o ar. Porque hoje, pelos astronautas e tal, já sabemos que no espaço sideral não há o ar. Então, é outra concausa. Quem o explica melhor é o padre Calderon, mostrando que é o próprio espaço como uma substância sem massa, não-mássica, que geometricamente funciona como o ar funcionaria para Aristóteles. Como ondas do mar que fazem... Quando o movimento está assim, ele faz assim e vai se mantendo. Porque a concausa mantém. Isso é parecido com o que o Einstein falou, de deformação dos espaços? Não. O Einstein inventou o conceito de curvatura do espaço-tempo. Isso. Bom, o tempo não se curva. Isso é um erro dele. Mas é possível que, sim, o espaço se curve. Mas ele caía em contradição. Por quê? Para ele, o espaço vazio era o vácuo. Bom, não pode ser o vácuo. Por que não pode? Porque o espaço vazio tem propriedades lumínicas, eletromagnéticas, e o nada não pode ter propriedades. Bom, então, tem de ser uma substância. Então, não é um acidente, é uma substância. É uma substância. Ou melhor, como diz Calderon, é parte da substância. Imagine um... Perdão. Um feto. Ele, no início, é uma massa compacta. Depois vão se formando os órgãos internos. E o próprio espaço, está vendo? O espaço é parte dos órgãos. É como se fosse uma rabeira dos órgãos. É assim também o corpo celeste. Sobretudo se se crê na teoria do Big Bang, no primeiro... No ovo primitivo, né? Mas também com outras teorias. Então... O padre Calderon não nega o Big Bang. Ele aceita o Big Bang ou ele não comenta? Ele desconfia mais que eu. Eu tendo mais a aceitar do que ele. Eu sou muito influído pela opinião de Pio XII, quanto ao Big Bang. Ele teve uma entrevista direta com o Padre Lemaitre. Ah, o Jorge Lemaitre. É, o Jorge Lemaitre. E ele escreveu depois. Parece que a física descobriu como foi construído o universo. Bom, mas seja como for, a ideia de Aristóteles é correta. Precisa ter uma concausa. É impossível que algo que seja entrópico se mantenha em movimento, né? E isso vai se dar tanto pelo espaço como pela gravitação. São as duas coisas. O padre Calderon chama muito bem a teologia da gravitação. Porque realmente, a gravitação com o movimento inicial mais as ondas do espaço são ondas geométricas, né? Elas são elásticas. Explica tudo isso. E o curioso é que quem acerta nisso? Ele dá um tiro no alvo errado e acerta no alvo certo. É Descartes. Que foi o único que dizia e que disse que o espaço é uma substância. O único que disse. Ele mirou em um lado, acertou no correto. E ele tem toda a razão. É uma substância. É uma substância. Não é mássica. Mas nós já vemos mil coisas que não são mássicas. a luz, o calor, o som, e existem, né? Então, há coisas que existem que não são mássicas. Mas eu estou à espera do livro do Calderon e onde ele vai tratar isso. Ele tratou isso num curso de física que ele não publicou. Ele distribuiu só para os seus alunos, mas eu tive a graça de obter um exemplar, que é um projeto de um grande livro, um livro imenso sobre física, né? Eu estou esperando. Mas eu tenho vários escritos já publicados sobre esse assunto, tá? Influído por Calderon, mas às vezes com certas diferenças. Por exemplo, eu sou mais pelo Big Bang que ele, tal, mas eu já publiquei o quê? Uns três coisas sobre isso, né? E, sobretudo, o texto da necessidade da física geral aristotélico-otomista, onde eu mostro tudo. Aliás, o universo, sim, voltando, eu me perdi um pouco. O universo, aquilo da curvatura do espaço, o universo é inteiro, é uma espécie de buraco negro. O buraco negro suga tudo para si. Suga tudo. O universo, quando você, imaginando, chega ao seu limite, você não chega. O espaço se curva e você volta ao centro dele. Isso quer dizer que o universo não é infinito, mas é imenso e não tem figura. Não tem figura. Porque, se ele tivesse figura, qual é a figura desse copo? Tem uma figura, né? Tem uma figura. Ora, ela tem uma superfície e a superfície colide com algo. Com o quê? Confina com algo, com ar, né? Tá? Pois é. Se o universo fosse uma figura, qualquer que fosse, ele teria uma superfície e colidiria com o quê? Com nada, não. O nada, nada é. Tá certo? Então, ele não tem figura e, pela curvatura do espaço, o que chega a seu limite não chega a seu limite. Ele vai retornando, retornando e, por uma força gravitacional, entre outras coisas, ele volta ao centro. Ao centro. Aliás, não está resolvida a questão de qual é o centro do universo, né? Muita gente diz, ah, a Terra não é o centro do universo. Como é que você sabe? Você olhou lá de cima para ver? Se se considerar absolutamente, não tem centro, porque tudo se move. Mas, tem centro geométrico. Então, aquele corpo celeste que girar mais proximamente ao centro geométrico será o centro do universo. Pode ser a Terra? Pode. Não há nada que o império... É que o geocentrismo se supõe que a Terra estaria imóvel. Isso aí, eu acho que é... Eu não acho... É certo considerá-la imóvel? Não, né? Não, ao contrário. A Terra tem duplo movimento. De translação e de rotação. Sobre o seu próprio eixo, rotação e translação em torno do Sol. Isso é inegável. Eu já dei mil provas matemáticas até disso. Prova pela viagem de avião pela linha do Equador. Você dá mil provas sobre isso. Mas tem gente hoje que ainda insiste que a Terra é imóvel. Se me perdoem, me perdoem, eu não quero ser grosseiro nem nada, mas isso é lançar a fé aos carnes dos ímpios. Está certo? Há um site muito visitado, cheio de gente, site de astrônomos. São ateus. mas é multidão. E eles, qual é o alvo? A religião. Por quê? Defendem coisas absurdas, como terra plana. O geocentrismo. Então, isso é lançar a fé aos carnes dos ímpios. Por que isso? Isso não tem a menor importância. Pio XII falou abertamente que a Terra gira, entendeu? Que a Terra é imóvel. Como assim? Você não está ferindo nada do magistério? Claro que não. Eu também acho isso um erro primário e prejudica a fé. Porque nós ficamos parecendo aqueles fanáticos, obscurantistas, e com alguma razão. Eles dizem, porque quem defende essas coisas está sendo obscurantista. Então, como o certo, a ciência moderna não é má pelo que descobre. ela é má porque não sabe explicar o que descobre. Qual é o papel do otomismo? Abraçar suas descobertas e explicá-las corretamente. Como isso é um mundo de coisas, não pode ser obra de um homem, nem sequer de um gênio. Tem de ser de várias pessoas, cada uma na sua área para completar. Mas é isso. Você não pode negar o evidente. Hoje nós temos uma evidência de que a Terra é circular, que a Terra se move. Você tem evidências. Você vê homens andando pelo espaço. Você vê coisas que são são oculares. Então, são evidentes por visão. Então, é um desserviço. É um desserviço à fé, na minha opinião. Não quero ser grosso com ninguém, grosseiro, mas é um desserviço. Essas pessoas deveriam repensá-lo. Está ótimo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo um episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.